Essa coisa me é isso e muito mais Porque tu estava louca, louca, louca Chega de chorar Quando o passar do tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca Próxima pra mim que pelo menos tenta Vai se esforçar, vê se não inventa Você vale muito mais que essa história Sai da que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer dessa ideia boa Que se favorecia enquanto pensava Talvez não existia um novo verdadeiro Amiga, você só se enganava E são amores, amores que matam Amores que pedem, amores que ganham Troca essa 24 horas Amores que apagam São amores, amores que matam Amores que pedem, amores que ganham Amores que apagam Amores que pedem, amores que matam Amores que pedem, amores que matam JC 24 horas Amores que pedem, amores que pedem, amores que pedem Dizem São um terápicos espeticio Tá aqui, olha só Cantinho aprazível pra você que era melhor que o meu eu tô vendo que mal começou e a cara quebrou já se arrependeu agora quer de novo a minha curva se aquecer no meu cobertor e acha que eu vou dizer não não, 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 não não vou não, 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 não. Cadê o amor que você me tocou e falou Que era melhor que o meu Eu tô vendo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo na minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer que não Não, 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 não Oi, passa lá em casa Tira minha roupa para te me amar Quebrou a cara, vem quebrar a minha pomba De novo Oi, passa lá em casa Tira minha roupa para te me amar Quebrou a cara, vem quebrar a minha pomba Quebrou a terra, vem quebrar a minha pomba Quebrou a terra, vem quebrar a minha pomba E nós vamos fazer uma pequena pausa A minha roupa para te me amar Quebrou a terra, vem quebrar a minha pomba